Oitade do céu, poder pegar sua rata Seu rostinho, pode me deixar apaixonada Oitade do céu, poder ver a sua rata Seu rostinho, pode me deixar apaixonada Na luz Oitade da graça, sem só me desistir Oitade da graça, sem só me desistir O seu esforço é muito feliz Oitade da graça, sem só me desistir 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 Oitade do céu, poder ver a sua rata Seu rostinho, pode me deixar apaixonada Oitade do céu, poder ver a sua rata Oitade do céu, poder ver a sua rata Oitade do céu, poder ver a sua rata